Já tô indo pra Balneário Camboriú, a Juliana Senna tá chegando, vai contar pra gente sobre uma nova atração que a cidade vai receber em 2024, mas já tá dando o que falar. Que atração é essa, Ju? Marcia, estamos falando de uma mega torre de 300 metros de altura. Será a nova atração do parque que hoje administra os bondinhos aéreos aqui de Balneário Camboriú. Essa torre será maior que o prédio mais alto da América Latina, que inclusive é de Balneário Camboriú. A ideia é inaugurar essa atração em 2024, como você disse, e a plataforma de observação será instalada por uma empresa alemã na Estação Mata Atlântica, essa que você tá vendo aí do parque, e vai girar, Marcia, 360 graus, proporcionando uma vista privilegiada dessa cidade que atrai milhares de turistas o ano todo. O empreendimento terá capacidade pra 50 pessoas. Nos próximos dois anos, esse grupo prevê investimentos de 45 milhões de reais em empreendimentos na região, especialmente aqui em Balneário Camboriú. Volto com você aí no estúdio. Muito bom, né? Balneário Camboriú sempre saindo à frente no que diz respeito ao avanço do turismo. Muito legal. Tô indo pro intervalo.